Eu, 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 parece um disco riscado que toca e fica repetindo a mesma coisa. Outra vez com piadinhas. Tá, desculpa. Sem minhas piadas não seria eu. Desculpa, desculpa, parei. Continua. É, comigo o que tá acontecendo é que... Eu não sei, desculpa, desculpa, é que tinha tudo na minha cabeça e agora eu não consigo dizer nada. Tá bom, relaxa. Sou eu. Você consegue. E o que você tinha pra me dizer? Eu acho que já disse tudo. É, bom, mas pra mim parece que não. Bom, não disse com palavras. Mas acho que não precisa. E... Como você me disse, com desenhos ou... Não. A Bia desenha. E eu não desenho. Pietro. Ai, desculpa. O ministrone. Eu te ajudo. Não, 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 não se preocupa. Eu me viro, eu arrumo. Deixa. Vocês brigaram de novo? Não. Estávamos conversando e falei sobre a Delphi. E ela entendeu. Ia falar uma coisa, mas não teve coragem. Eu também não tive de dizer que adoro ela. Ai, não sei por que não disse. Ela já sabe. Mas... Demorou. Já está tudo dito. Passa pra ação. Não é tão fácil, Luan. É muito fácil falar, mas fazer é... É outra coisa. Por quê? Está com medo? É, estou com medo. Estou com medo de perder uma amiga. E sinto que se avançar... Por mais forte que seja o que eu sinto por ela... Isso pode acontecer. Olha, quem não arrisca... Não ganha. Pensa nisso. Não vai me dizer o que você decidiu? Pensando bem, eu vou dizer no momento adequado. E quando vai ser? Já vai ver. Eu tenho que me preocupar ou não? Ai, tem sim, Andina. Você devia estar tremendo de medo. Que bom que você está do meu lado, sabia? Me ajuda muito a esquecer do inferno do Likes. É sério que tudo continua tão mal? É, pior que nunca. Malek está deixando minha vida impossível. A última jogada foi quebrar as cordas do meu violão. Ai, perdão, Yandina, perdão. Na verdade, tudo isso é minha culpa, porque você me ajudou a expor e... Os únicos culpados aqui são eles. E, apesar de tudo, eu faria mil e uma vezes mais. Não te deixaria de lado. Tudo o que eu quero é me livrar do Likes. E não ver nunca mais a Mara e o Alex. Eu sei. E te entendo, mas eu... Eu acho que a origem de toda essa maldade está na Mara, porque o Alex pode ter seus defeitos e tudo, mas ele... Ele não está no mesmo nível. Eu sei que, no fundo, ele é uma boa pessoa. Carmin, você...